Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agricultura, sobre agropecuária. Eu estou recebendo aqui hoje o Ricardo Augusto Boscaro, consultor de agronegócios do Sebrae Minas. Estamos falando hoje aqui sobre o queijo como pano de fundo para falar do empreendedorismo como um todo. E não é do queijo Minas artesanal, mas eu separei aqui um participante super legal, que é o Alisson Hauke. Ele que está em um município pequenininho, pequenininho, mas ele tem uma história tão gigantesca. A gente vai mostrar agora para você. Tem desafios na hora de produzir o queijo no dia a dia? Desafio a gente tem todos os dias e tem que ter muita dedicação e gostar muito do que faz. É dedicação total. A gente é 24 horas vivendo o negócio, não dá descanso. Cada época é um desafio diferente. Você conta com o tempo, às vezes não chove, você não tem uma alimentação boa para a cabra. Às vezes chove demais e atrapalha outros setores. custo de produção sobe de uma vez só, exorbitante, igual a gente está vivendo agora. Então, assim, desafios são diários. A pergunta sua é se em algum momento você teve alguma dificuldade. É o tempo todo. Ele está em Itaveirava, está de pequenininho, mas a história dele, e por isso eu separei para a gente falar. Olha como é que ele conta uma história que pode ser de qualquer produtor, de qualquer produto da agricultura, né? Tem o tempo, tem a resiliência, às vezes é o insumo, ou seja, como que o produtor se prepara para tantos intempéries? Pois é, Fabiano. É interessante a palavra do Alisson, porque a vida do pequeno produtor rural é essa mesmo, né? É persistência, resiliência, paciência, insistência. A produção de queijo, por exemplo, em geral, ela varia muito de acordo com o período do ano, né? Então, os produtores, por exemplo, que não podem ou não têm controle de umidade e temperatura na sala de maturação, por exemplo, eles têm muita variação do tipo, no queijo deles, no verão, no inverno, na chuva, alta umidade, baixa umidade. Tem o problema hoje, que é um dos maiores desafios hoje do produtor rural, não só pequeno, né? Mas, no geral, que é o aumento dos insumos, né? O preço dos insumos. Então, o produtor de queijo está sofrendo com isso, porque o custo de produção dele aumentou demais, só o preço do leite, o custo do leite, ele aumentou, sei lá, nos últimos meses, cerca de 70%. Então, realmente, o custo fica alto, ele tem um problema com o mercado, como repassar esse preço, fora, né? A fazenda, que não tem teto, né? Então, você tem geada, você tem sol, você tem seca, você tem chuva em excesso. Então, realmente, o trabalho do produtor rural, o trabalho do produtor de queijo, em específico, que ainda tem que tirar o leite dele, ele é árduo, ele é de segunda a segunda, né? E tem que ter bastante persistência e resiliência, que são características de um bom empreendedor, inclusive, né? E pegando o exemplo do Alisson, o Alisson, ele e a esposa dele, né, que fazem tudo, ele ainda tem um funcionário ali que o ajuda, porque os filhos ainda não podem ajudar ali nas pequenas coisas, que acaba a turma já pegando, né? Não tem aquele filho já mais velho. E essa realidade hoje, nas produções, né, seja do queijo, na produção como um todo, a força da mulher também, né? Porque a mulher, ela é aquela que, na maioria das vezes, é a que está fazendo a gestão ali da coisa. Então, está ajudando ali no dia a dia, na produção, mas muitas das vezes é a que faz a matemática, que faz o marketing ali, ou seja, são famílias. E como a gente fala da nossa agricultura familiar, da produção familiar do queijo artesanal, para dar o exemplo aqui, que é a sua área, a gente tem famílias trabalhando. Isso é muito legal, mas precisa de um foco também, né? É interessante esse assunto, porque realmente a mulher, ela é muito envolvida no trabalho do campo, né? Principalmente nas atividades onde a maior parte é feita por agricultura familiar. No queijo artesanal, a gente estima que cerca de 80% das pessoas que trabalham com queijo artesanal sejam das famílias, né? Só 20% são contratados. E em algumas regiões, e na Canastra especificamente, para te dar um exemplo disso que você está falando, a mulher é que faz o queijo, tradicionalmente. A mulher toma conta da queijaria e o homem do gado e da ordenha. E muitas vezes quem leva, quem dá o nome ao queijo é o homem. Então você tem queijo do fulano de tal, queijo do fulano de tal, mas é a mulher que está na queijaria. Algumas regiões, já tradicionalmente é o homem que está na queijaria. Mas quando a mulher está envolvida no processo, você falou uma grande verdade, a mulher é mais meticulosa, né? Ela é mais detalhista. E muitas vezes é ela, eu tenho exemplos, conheço exemplos disso na produção de queijo, que é a mulher que faz a conta, que faz a gestão de custos, que acompanha despesas e receitas, além de produzir o queijo na queijaria, acompanha despesas e receitas da produção. O marido cuida do gado, cuida da ordenha, cuida do restante da fazenda, mas o papel da mulher é fundamental, inclusive das novas gerações. A volta, o retorno das filhas dos produtores para a sucessão familiar é muito importante, que é uma mão de obra que está aumentando a cada dia no ambiente rural. Muito legal. Dentro dessa questão do ambiente rural, a gente teve um grande marco, que foi a criação da Embrapa, que começa a pensar o que a gente tem. O que está acontecendo com esse solo? O que está acontecendo com esse leite? E aí você tem pesquisas e mais pesquisas, estudos e mais estudos. E não tão recentemente, já ao longo do processo da Embrapa, o SEBRAE sempre como parceiro em vários projetos. As jornadas de empreendedorismo que acontecem em vários setores, acontecem na Embrapa. Qual que é a importância de se aliar? Pesquisa, estudo, muitas das vezes prático, mas muitos também científicos, com o empreendedorismo, com o traçado ali do planejamento, do roteiro, do planejamento estratégico mesmo, para fazer o negócio acontecer. Fabiano, a Embrapa é um grande exemplo da necessidade e da importância da pesquisa na agropecuária. A Embrapa é uma das maiores empresas no mundo de pesquisa. A gente tem aqui em Minas também a Epamig, que cumpre um papel importante na pesquisa do agronegócio. E sem a pesquisa não existe evolução no agronegócio. Tanto na parte de gestão, inclusive, mas na parte tecnológica, na parte técnica também de evolução. Voltando também para o queijo artesanal, o queijo artesanal tem evoluído bastante e por trás tem muita pesquisa como base para a evolução do queijo e muita necessidade de novas pesquisas para evoluir mais ainda. Mas, no geral, na agropecuária, a gente percebe que a existência da pesquisa permite o desenvolvimento do agro, tanto tecnicamente como na parte de gestão. O SEBRAE apoia, inclusive, alguns projetos de pesquisa, não só na parte de gestão, mas na parte de tecnologia também de alguns produtos, de algumas atividades. E, sem dúvida nenhuma, o país não estaria na posição que está no agronegócio se não fosse a pesquisa no agronegócio, o papel que a Embrapa cumpre nisso, e aqui em Minas Gerais, a Epamig. A gente vai ouvir o criador da Embrapa, o ministro, ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, sobre a importância, meio que complementando aqui o que você disse, Rodrigo. A Embrapa foi uma confiança na juventude pesquisadora brasileira. Mandamos mais de 1.530 técnicos para todos os grandes centros de desenvolvimento de ciência no mundo, para que eles fossem lá e conhecessem a ciência na mais alta evolução. Mas fazer tecnologia e inovação era no bioma tropical brasileiro. Isso deu certo. Nós fizemos isso, foi levado ao produtor, o produtor aceitou, foi capaz de fazer, criamos essa grande modificação. E é muito importante, com menos de 20 anos, nós já tínhamos feito o alimento baixar o preço no mundo inteiro. O alimento que nós consumimos na década de 70, o Brasil consumia um dos alimentos mais caros do mundo. Quando chegou em 2000, o Brasil já era o país que se alimentava de forma mais barata no mundo. Foi a inteligência, a capacidade do nosso pesquisador, do nosso extensionista, do nosso técnico profissional e, principalmente, do produtor. Essa é que foi a grande figura que realmente fez a grande mudança. Ricardo, e uma coisa importante, porque ele fala da redução do preço do alimento. A gente está vivendo até um momento de alta dos alimentos, mas, se não fosse a pesquisa, se não fosse a estratégia, e até mesmo, quem acreditou no negócio à agricultura, no negócio à produção, no negócio agropecuário, a gente estaria numa situação muito pior. Com certeza. O Alisson Paulinelli, o ex-ministro Alisson Paulinelli, foi um desbravador, do Cerrado, inclusive, a gente está hoje no nível de eficiência e eficácia na produção agropecuária, muito se deve a ele, é um investimento em ciência e tecnologia, pela própria Embrapa, empresas privadas e outras empresas de pesquisa, buscando inovação sempre. E hoje, a inovação, aproveitando a fala do ex-ministro Alisson Paulinelli, a inovação é essencial também para o meio rural. Apesar do queijo, voltando um pouquinho para o queijo, ser uma atividade tradicional no Estado, mas tem muita coisa, por exemplo, controle de gestão de custos, através de uma planilha que seja, um software, isso é uma inovação para o pequeno produtor. Novas formas de produzir, com maior produtividade, mesmo se mantendo uma produção artesanal, mas nas produções de maior escala, o investimento em inovação e a entrada da ciência e da tecnologia dentro do agronegócio está sendo fundamental para o Brasil continuar sendo chamado celeiro do mundo. Muito legal. Rafa, eu vou saltar dois VTs que estão aí, vou para o último VT que está aí na nossa listagem, que além do queijo, além da produção tudo que a gente falou, nós temos as quitandas que fazem muito sucesso em Minas Gerais. E eu tenho um depoimento aqui, muito legal, do Santiago Souza, da Andréia Souza, são produtores em Barão de Cocais e eles fazem quitandas e ele tem uma história sensacional porque o Santiago, ele era da mineração, saiu do trabalho, hoje vive da quitanda e faz uma quitanda de qualidade. a gente vai acompanhar o Santiago e a esposa dele. Meu nome é Santiago, do meu lado aqui também a esposa é a Andréia. Nós somos agricultores familiares da cidade de Barão de Cocais, da vida colonial de Cocais. Nossa atividade iniciou em 2015, quando a gente retornou das atividades que a gente foi formado para trabalhar, empresa de mineração, indústria. e quando a gente teve a primeira filha, a gente resolveu a mudança de novos hábitos. A gente buscou a agricultura familiar como uma fonte econômica de subsistência. E desde 2015 a gente vem estruturando nessa ideia de fortalecimento junto com a IMATER, desenvolvimento econômico também do município, dando esse apoio. E a gente vem trabalhando em cima de uma agroindústria familiar, onde a gente produz a quitanda, que hoje é um patrimônio, um bem material do município. E a quitanda hoje representa para a gente cerca de 80% da nossa renda familiar, uma vez que toda a renda nossa hoje é 100% familiar. e a gente vem participando dessa peça da quitanda desde 2016 e buscando também o fortalecimento econômico e o desenvolvimento com a quitanda no nosso município, na região, em Barão, nas cidades regionais. A gente fomenta também, a gente trabalha também com o PNAE, que é o fornecimento das merendas escolar, que é a nossa atividade hoje dentro da agricultura familiar. Pois é, um programa recheado de depoimentos de empreendedores, mas principalmente da agricultura familiar, mostrando a força. Para a gente fechar, Ricardo, nesse momento em que a gente tem aí uma desesperança, às vezes, das pessoas, do que diz respeito à questão econômica, as dificuldades são grandes, a gente não viu nenhum depoimento aqui que não falasse um pouco de dificuldade, mas que falasse um pouquinho de esperança. O empreendedorismo, ela é a mola que dá força mesmo para a gente ser o que é, essa força do agronegócio, essa força grande mesmo e de sustentar tantas famílias e de pensar mesmo num futuro melhor. Será que o Brasil do futuro realmente chegou? Fabiano, acho que o Brasil do futuro, ele já existe há algum tempo, mas a gente tem que construí-lo a cada dia. E o empreendedorismo, para a gente do SEBRAE, é ele que transforma vidas. O empreendedorismo não é só você montar o seu negócio, mas você ter atitude empreendedora onde você estiver trabalhando. Mas eu acredito, sim, que atitudes como essas que a gente viu aqui hoje, do pequeno produtor, mesmo com todas as dificuldades que o mercado hoje está impondo, de aumento de custos, mas ninguém deixa de comer, né, Fabiano? Então, produzir comida é um negócio que você tem venda certa, né? Lógico, você tem que trabalhar redução de custo, né, trabalhar com custos mais baixos para ser competitivo no mercado. Dependendo do seu produto, do seu segmento, buscar nisso de mercado para você conseguir um valor a mais no seu produto, como um produto diferenciado, num canal de mercado diferente, né? Mas, independente disso, independente disso, o empreendedorismo, ele é importante e é fundamental para que a gente coloque comida na mesa da população brasileira. Ricardo Augusto Boscar, o consultor de agronegócio do Sebrae Minas. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença aqui. Foi muito bom. A gente precisava fazer esse programa de esperança do empreendedorismo e a sua voz aqui, sendo a parte técnica, a parte do conhecimento, nos ajuda a contar essa história. Obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês, Fabiano, o canal Viver Brasil. É muito gratificante para a gente estar aqui e é sempre um prazer e à disposição, o Sebrae está sempre à disposição para quando a gente puder conversar um pouco mais sobre o nosso agro. Perfeitamente. E sobre o nosso agro, a gente encerra aqui o Agro B, dizendo que aquele país do futuro, né, já agora está acontecendo. Então, se você é produtor, está na agricultura familiar, olhe com carinho, empreenda, faça a sua parte. empreenda tendo um próprio negócio, mas empreenda também trabalhando para o outro empresário, mas empreenda, porque esse é o caminho do agronegócio que é tão forte, tão pungente na nossa economia. A gente volta numa próxima edição. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL